A CIDADE NO BRASIL O último piloto da nossa unidade foi naquela direção há algumas horas, mas ele nunca voltou. Tome cuidado. Piloto, eu me conectei à tela do seu capacete para monitorar seu progresso. O canal está aberto caso precise de assistência. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.